é um go to the moon um projeto muito interessante que pode estar fazendo mais de 1000 x no seu grande lançamento e fala gauchada para lá de bagual para lá especial gostei que novamente vocês para estar falando um pouco mais sobre o trump go to the moon que é um projeto da rede bsc ele é um meme toque logicamente a gente já vai estar explicando aqui alguns porém sobre esse grande projeto mas antes da gente está falando sobre o truco go to the moon eu peço que vocês venham aqui no canal do gaúcho prende de like se inscreva no canal daquela grande ajuda o canal está sempre crescendo e a gente está sempre motivado a estar trazendo o melhor conteúdo aqui para todos vocês temos aqui o truco go to the moon um projeto meme toque da rede bsc a gente sabe que os mele toque estão dominando o mercado e por que não aqui esse projeto do nada pode estar explodindo a qualquer momento ele está em pré-venda na pinceio ele é um meme totalmente baseado nas eleições lá dos Estados Unidos que tá acirrada entre o truco e também o baile né logicamente que o meme é para o apoio aqui do truco gente as eleições estão chegando se ele chegar ganhar as eleições consequentemente esse do que pode estar explodindo por isso que a gente decidiu está dando uma grande chance aqui para esse meme toque ele é um me toque o intuito dele é apenas estar valorizando né estar entrando aí no raio entrando no hype se tratando aqui de uma degem do meio todo aqui consequentemente ele pode estar valorizando demais então pode ser uma oportunidade eu sempre falo para vocês venham aqui estudem bem sobre o projeto de uma olhada se tratando de meme token de criptomoeda na web3 é sempre de altíssimo risco então a gente fala para vocês sempre estudar o projeto ver se é bom para vocês ou não se vocês não têm experiência estar investindo em criptomoedas e meme token geral eu peço sempre que vocês vão no YouTube entre se informe em primeiro antes está investindo e analisem o mercado porque se tratando de alto risco você pode estar aí perdendo ou também ganhando muito dinheiro mas nem toque aqui do nada ela pode estar valendo aqui mais de mil vezes ali mil por cento ali então é o risco que a gente corre e a gente sabe disso a gente está sentindo isso por isso que a gente acaba investindo em mimitor temos aqui o mzinho né magamu né que é o trump goto de bom mas aqui a gente fala magamu porque maga porque nos estados unidos o tempo é mais conhecido como o maga temos aqui né o prazer de estar anunciando que esse projeto pretende estar fazendo diversas listagens na congueco com mais que é na bitmart na o que é que tem aqui já as auditorias que já saiu que é pela só de profite tem aqui também né o safo que a gente conhece bastante que previne aqui estar dando rugipu dex viu dex tu e está atualmente na pincel aqui mostra né o donald trump falando sobre né bitcoins sobre criptomoedas então consequentemente sim ajuda acaba ajudando demais ele sendo eleito ali temos o roteiro deles aqui né todas as informações aqui no roteiro ele já foi lançado tem o site implementação aqui né do contrato pré-venda liberado na pincel tem todas as auditorias que esse campanha de marketing eu acho que eles estão começando agora vai ter campanha de marketing antes da pré-venda e posso pré-venda também lançamento do toque né e a vibe aqui segurando que ele vai ser listado até mesmo aqui na max esse é o plano deles é ser listado na max tem nossa listagem consequentemente que pode estar dando muito bom para mais informações pessoal peço que vocês veem aqui tem a white paper lei white paper qual são os fundamentos do projeto segundo eles aqui né potencial do projeto é de mil x né mil vezes eu acredito que que mais dá para mil por cento você sabe que mil por cento aqui é possível a imposto de três por cento na compra três por cento na venda que esse safo auditoria marketing né que pesado listagem na climática pina conheco e também que eles pretende ter listagem na top um sex após o lançamento então vamos acompanhar esse realmente eles vão estar trazendo essas listagens ressaltando aqui que a liquidez é bloqueada por um ano né tem todas as suas listagens aqui então a gente vai estar acompanhando e não teve aqui nenhuma venda privada somente a venda que está rolando aqui na pincel aqui a gente tem né o twitter deles sigam eles aqui para você estar acompanhando também qualquer listagem que possa vir a ter aqui sobre o projeto ou qualquer novidade aqui então sempre peço primeiramente você que não tem experiência em que tomada o primeiro quesito que vocês tem que ter aqui é estar seguindo eles aqui no twitter no telegram para você estar acompanhando aqui tudo que sai nas mídias sobre o esse projeto se tratando aqui de mim tô aqui o que toca esses projetos aqui é o raio o raio são notícias aqui um fornecendo diversas notícias então vai pegando hype e ele vai pegando valorização e aqui a gente tem o telegram é conta com mais de 2270 membros né movimentado estão trocando ideia aqui direto qualquer dúvida então vocês podem estar vindo aqui e trocando uma ideia aqui também né no grupo deles que é muito interessante é o principal mecanismo de comunicação é o telegram hoje em dia e também o do x lá né então faço parte da comunidade aqui nos fixados tem todas as dúvidas né sobre o lançamento aqui tem as datas tudo corretamente então vem aqui de uma olhada tem amas que eles estão planejando aqui no dia do lançamento também banners na vedex então tá tudo bem tranquilo estou explicando aqui corretamente aqui no telegram e aqui eu pensei muita gente perguntou ali no dm do gaúcho gaúcho tem limite mínimo para estar investindo limite máximo aqui vocês vindo aqui conectando a carteira de vocês ele vai estar falando aqui né a quantidade mínimo que você pode estar contribuindo o máximo então conecta a carteira de vocês aqui que vocês vão estar vendo aqui a quantidade mínima que vocês podem estar investindo né a quantidade máxima também e aqui você pode estar investindo ressaltando que vocês tem que estar vindo aqui dando o clai quando acabar a pré-venda falta dois dias atualmente aqui dando o pai você consegue sair lá na panque shop ou na pouco também né e consegue estar negociando vendendo ou comprando aqui né esse meme todo o que a gente gostaria está trazendo aqui mais esse aviso né falando um pouco mais sobre o trump go to the moon é isso aí qualquer coisa deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo todos vocês assim que possível um forte abraço a todos vocês uma ótima semana e até a próxima